e aí jovem tá começando mais um santa carona não hoje entrevista né e aí jovem tá começando mais um santa carona e hoje nós vamos entrevistar aqui nos estúdios da canção nova cara você achou que a gente ia ter gravado com o tiba lá no rincão era muito velho a gente tá dentro do estúdio da canção nova com as luzes a gente tá tudo dominado tudo tudo santa carona que agora estamos juntos como os jovens dizem estamos juntos e hoje nós vamos entrevistar o nosso querido amigo o cara responsável por este programa que trouxe nós para cá o cara que tem o olho mais azul desta canção nova o cara com o sorriso mais estridente de todos de orelha e orelha nosso querido o tiago marcou e antes de começar o vídeo quero te pedir para se inscrever no canal clicar no joinha seguir a gente nas redes sociais e roda a vinheta o que volta a vinheta vai ver sua abertura de novo tiago seja bem-vindo hoje em santa carona obrigado pelo convite eu embarcar nessa carona santa que eu estou muito feliz e um pouco nervoso de rock hoje é tipo um certo né você tá dentro do programa da canção nova no estúdio da o programa do santa carona no estúdio da canção nova no programa da bicho da hora dá uma coisa dentro da outra assim tá uma coisa louca demais cara te perguntar a pergunta que todo mundo assim gosta de fazer porque a dúvida que o jovem tem mais hoje né você já achou sua vocação você já está já encaminhado naquilo que você quer para sua vida como você descobriu que a sua vocação era a que você está hoje legal acho que se usou bem a palavra guilherme descobrir então eu sou o tiago marcon tenho 29 anos não já estou com 30 já eu acho que já vou estar com 30 então garante já estou com 30 anos sou missionário da comunidade canção nova há 8 anos e sou celibatário então assim você usou muito bem a palavra descobrir porque vocação é descoberta e é descoberta porque é algo que já está dentro de nós a gente já nasce com isso que a gente faz é descobrir no passado o tempo e comigo foi assim eu tive um encontro com Deus muito cedo 14 anos de idade eu ia para a igreja arrastado pela minha mãe literalmente arrastado não gostava de jeito nenhum achava aquilo um tédio grupo de oração e assim enfim todo aquele discurso e dormia na missa brincava aqui nos bancos puxava os dedos aquele negócio todo aí eu tive meu encontro com Deus com 14 anos e depois disso eu fui pelas minhas próprias pernas para a igreja né comecei a participar de grupos de jovens e tal e tal e com isso eu percebia que eu estava envolvido demais na igreja porém faltava algo dentro de mim eu queria me dar mais então eu me envolvia mais nos trabalhos e tudo até o ponto que fui percebendo que não era isso se tratava de algo além daquilo né do simples trabalho que estava exercendo nobre muito valioso importante só que eu percebi que Deus me chamava para algo além queria mais né mas não estava suficiente ainda pra você tinha aquela sede sabe e aí eu conheci a canção nova através de uma vinheta antes disso eu aí pensei pronto se eu quero então Deus está me chamando para algo eu quero ir sei lá aquela aquelas vocações bem radicais quero ir para um mosteiro quero ser monge quero uma clausura os cartuchos aquele jeito entrar numa clausura porque eu admirava demais cara muito quando eu assisti esses filmes de santos e vi aqueles santos que se entregavam totalmente numa clausura mas o que me chamava atenção era a radicalidade deles a entrega deles a oferta deles né então por um tempo achei que era isso depois se vendo que não era enfim e a inquietude vocacional continuou conhecia a canção nova por uma vinheta da tv onde cantava uma música da canção nova e mostrava um pouco do dia a dia dos missionários quando eu vi aquela vinheta algo aqui dentro deu um start assim sabe opa mexeu e disse peraí que é isso né que é essa tv o que significa fui entrando fui conhecendo fui vendo e percebi que de fato eu tinha algo ali que me atraía aí o que eu fiz eu mandei uma primeira carta para a canção nova com 14 anos de idade dizendo que eu queria ser de Deus eu queria vir para a canção nova deputada aí eu recebi uma resposta que precisava esperar ter 18 anos aí eu deixei de lado e fui seguir minha vida entrei na faculdade comecei a estudar estava já no primeiro ano a inquietude voltou que curso fez eu fiz enfermagem tudo a ver com o que eu faço da ver a ligação próxima formou para enfermeiro e hoje é apresentador de tv é de bastante fiz enfermagem concluí mas a inquietude vocacional continuava aí eu recebi minha carta né e fui convidado a fazer o redão que é o primeiro encontro que a gente faz na comunidade no ano de 2005 e daí pra frente eu fiz três anos de caminho vocacional eu vim com o intuito de ser padre eu aspirava porque eu almejava muito essa entrega total admirava demais e pra mim na minha cabeça essa entrega poderia se dar exclusivamente sendo padre então acabou que eu vim com esse intuito mas quando eu cheguei aqui e tal vivendo todo o processo de adaptação ao mesmo tempo sendo acompanhado fui perceber que não era isso com discernimento com ajuda fui percebendo que não era né o sacerdócio aí eu deixei de ser candidato ao sacerdócio e comecei aí me abrir mesmo né ao matrimônio percebendo que tão deus me chamava matrimônio me apaixonei vivi tudo aquilo que precisava ser vivido e depois veio o celibato entendi depois por fim veio o celibato eu resisti bastante não queria não aceitava não foi pelo menos deus teve que me nessa luta injusta com deus eu fui cedendo depois de um ano e pouco que eu me convenci comecei um caminho e fiz portanto os meus primeiros votos né então foi por aí a avó estava comentando que pelo menos do de tudo que você contou e a gente já teve a oportunidade de conversar isso antes né a respeito da vocação parece que o único momento em que realmente teve assim uma uma dor mesmo foi no momento em que você descobriu que era o celibato correto porque hoje a gente vê muito pessoal fala de vocação e eles relacionam vocação muito com uma coisa dolorosa sempre triste sempre sabe de como se a vocação sempre fosse somente uma renúncia e quando eu descobri minha vocação eu sou casado com a laís há seis meses mas quando eu descobri que já tem um bom tempo atrás foi exatamente o contrário foi exatamente o tempo onde eu tive o maior contato uma experiência maior com o amor de deus né porque eu me senti mais amado ao invés de a mesmo que o sofrimento aparecesse e ele vai aparecer independente de você você está na igreja ou fora dela faz parte né era um sofrimento que era um só era um sofrimento que é amava ainda eu senti me senti amado com você foi assim também na hora de você descobrir assim é isso que eu quero minha vida foi é que essa palavra renúncia né ela é forte e que eu gosto de traduzir ela como oferta porque toda vocação exige uma oferta né é toda a vocação escolhida ela eu vou precisar para escolher uma vocação abrir mão de outras coisas então toda seja o matrimônio seja o sacerdócio seja o celibato a gente sempre vai abrir mão de algo né por algo com o qual deus me chama pela minha vocação específica pelo meu estado de vida então assim dentro de mim eu comecei a pesar muito porque abrir mão de ter alguém ao seu lado né pro restante dos seus dias né na terra abrir mão da paternidade biológica né porque o celibatário vive uma paternidade espiritual ele não nega o seu ser paterno no caso do homem da mulher materno é mas ele é canaliza isso nessa essa paternidade ela é exercida numa dimensão espiritual com os filhos espirituais que se tem e é muito concreto eu toco muito claro nisso né nessa fecundidade espiritual então eu pensar que eu não teria alguém do meu lado ou que eu precisaria abrir mão e ofertar esse desejo né de ter os meus filhos e teus chaguinhos correndo né chaguinhos vai pra cá imagina que bonitinho né vários tudo isso pesava demais né pesava no sentido se eu tivesse só um olhar humano pra isso será loucura né eu abri mão disso mas foi um tempo onde deus chegou e me falou foi tão claro quando deus foi me apontando e dizendo olha eu já disse tudo eu te fiz pra isso mas se você não quiser eu te respeito entendo partiu do meu ato pela passou pela minha liberdade deus não me impôs nada deus me propôs e nessa quando deus me propôs eu percebi que de fato ele se tratava de um chamado né e em deus aí eu acolhi aí eu abri mão aí eu renunciei aí eu ofertei né então ela é uma oferta dolorosa né claro que toda a oferta ela tem um custo né mas ao mesmo tempo essa oferta por custar tanto ela se torna muito fecunda é muito fecunda eu nesses poucos anos de celibato que ainda eu tenho né de até então três anos e com a graça de deus eu faço meu compromisso definitivo é quanto eu já toquei em algo que vai além de mim mas uma graça do estado de vida mesmo um celibato né então é perceptível e hoje eu tenho clareza da missão que deus me confia né o para que deus me criou ea missão a qual preciso exercer ea colaboração que eu vou dar nesse plano geral né do anúncio da boa nova do reino de deus esse espaço que cabe aos celibatários do mundo porque pra mim é muito interessante guilherme é e você pode uma coisa por a mão na minha boca porque eu começo a falar eu não paro mais chega 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 dá um cutucãozinho assim ó né aí o celibato ele nos leva às origens e ao nosso fim porque nós viemos de deus né e nós voltaremos pra deus somos chamados aqui a viver em deus porém o celibato em si pelo reino dos céus ele não é um sacramento como é o matrimônio né nem como é o sacerdócio mas o estado de vida ele simplesmente entre aspas ele indica aquilo que um dia todos nós vivemos viveremos o céu assim porque em deus nós vamos ser planificados né então em deus claro que isso é uma outra dimensão ea gente começa a entrar um monte de questionamento meu deus mas peraí eu sou casado teu filho para como é que você peraí é uma outra dimensão a nossa lógica humana não consegue acompanhar isso se quiser entender a gente vai gastar muito tempo e quem sabe não encontre uma resposta porque no céu todos nós seremos planificados a tal ponto que eu vou saber que eu tenho pé que eu tive esposa que eu tive filhos enfim mas o amor vai planificar cada um e nós viveremos como né celibatários planificados em deus então se ele batar aqui na terra ele a desperta provoca chama atenção para essa realidade é eu sempre falo que se o celibato for canonizado ele vai estar sempre a imagem para mim tipo é essa ele parado com o dedo para cima porque a vida dele se torna uma seta para o eterno se torna uma seta para o céu são completa né isso por conta disso o amor que não se prende uma pessoa específica mas é chamado a amar com o amor de deus aquele que ama a todos não me prendo a ninguém o padre jonas tem uma referência uma analogia muito legal que se ele batalha como uma ponte né em si ele está no vazio embaixo da ponte né enfim pode ter rio pode ter qualquer coisa mas em si ela tem um vão ela tem um vazio porém ela ligação ora ele leva o povo para deus ora ele leva deus para o povo e ele fica nessa ele se torna a via para que as pessoas cheguem até deus ou ele pega essas pessoas e levem até deus que legal te perguntar e como é que foi que surgiu bem da hora nisso tudo depois que você entrou se realizou e aí o enfermeiro virou apresentador de tv e coisa boa né foi um foi um sorteio a gente pegou vários nomes no pacotinho lançou pacotinho e tirou esse nome é engraçado por mais que a minha formação tenha sido na área da saúde de humanas eu sempre gostei muito da questão da comunicação na minha paróquia sempre estava envolto naquelas coisas de paróquia todo mundo faz a gente faz evangelização a gente paga mico todo aquele negócio faz parte do pacote e eu sempre gostei quando vim para a canção nova fui direto trabalhar naquela que era a minha área mas depois de surgiu uma necessidade de um programa ainda do cantinho da criança que chamava tô ligado e que não tinha apresentador e acharam que eu tinha o perfil né por pelo menos jeito de ser espontaneidade tal que o seu poder se eu poderia fazer um teste aí eu fui fiz o teste tinha eu é eu e eu no teste e aí eu fui classificado parabéns só o pirei ó massa não foi concordíssimo ou dá certo esse cara ou você não vai ter mais produtos do programa aí deu certo eu fiquei um ano nesse programa junto com uma outra membro da comunidade mas muito interessante eu sempre gostei do bem da hora né porque eu achava muito atrativa a maneira de evangelizar até então você assiste e participava do cantinho da criança só que de olho no do bem da hora nunca falei isso é verdade eu achava muito legal a maneira da evangelização mas na verdade hoje eu entendo que na verdade era uma atração para esse apostolado com adolescentes eu era acostumado com um grupo de jovens estava já coordenei grupo de jovens na minha paróquia e tudo mais só com adolescente é diferente tem suas diferenças aí me pedir a ideia estava estava só no programa até então e pediram se eu poderia fazer um teste para tentar estar junto com ela porque também ela estava grávida então até um período de ausência aí beleza combinar então vamos começar junto que aconteceu quando deu certo as liberações deram certo a ideia entrou em licença a terminou em licença porque ela estava numa gestação de risco aí então a primeira semana de gravar sozinho cara no fogo é aquele negócio assim tá no trem né aí o maquinista chama para ajudar a hora que se pula e sai meu deus do céu aí foi uma semana assim duas semanas assim a coisa foi desenvolvendo depois a ideia veio a gente gravou junto no começo era bem mais inibido e aí foi então aí graças a deus há quatro anos me identifico muito com a missão é um desafio evangelizar adolescentes mas também é muito gratificante porque as maiores experiências que eu vi de deus na vida de pessoas foi com o público adolescente até hoje é impressionante e você acha que sim ou que não você pode ficar aí parado esperando e deus vai tomar conta da sua vida e você não precisa fazer nada meu amigo eu preciso tomar postura e os frutos depois que você também da hora e veio clipe e eu cd e o reino de uranã vem que quando o ano ou depois veio depois depois de dois anos e meio que eu tava no bem da hora já sim foi é primeiro eu escrevi um livro junto com a ideia rasgando o verbo que era um livro que abordava assuntos de afetividade e sexualidade para o público pré e adolescente e depois surgiu a necessidade de escrever mais livros a ideia foi cuidar da parte musical ela pediu que eu pudesse estar escrevendo eu queria fazer um livro querigmático porém com uma linguagem que fosse atrativa né e eu fui percebendo que aí brotou uma inspiração de estar fazendo o livro com esse conteúdo porém trazendo de forma lúdica através de uma história através de um conto de uma ficção e essa e está inserindo ali o conteúdo e aí a coisa foi surgindo que eu fiz o fato dele ter sido um mais lúdico ter sido uma história de ficção foi exatamente pelo fato do do público talvez se fosse se você não tivesse uma da hora tivesse um programa espírita seria outro jeito seria outro jeito foi pensando no público e aí eu fui para a bienal do livro né a gente foi fazer uma visita lá e quando vi aquele número exorbitante de de adolescentes né engolindo aqueles livros eu falava assim meu deus né no meio católico no meio cristão existem alguns mas a gente precisa despontar para isso aí a partir dessa inquietude que aí eu comecei a escrever no começo bem receioso porque assim não tinha escrito livro e é exigente é muito exigente hoje posso dizer realmente é exigente quem só escreve é não é um hobby é um trabalho porque é precisa muita dedicação e aí eu comecei a escrever eu escrevia passava para a ideia e as ideias passava para a a ideia e as ideias vinham né e rezando interessante quando é fruta de inspiração que a coisa vai brotando né eu escrevendo fui escrevendo a história e eu achava que uma hora tava pirando o cabeção que tava viajando demais demais e aí a ideia foi lendo e foi me dando o retorno e falou Thiago tá muito bom eu falei tá eu não sei se tá e continuei e fui 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 quando eu concluí ela leu aí eu nunca me esqueço quando eu terminei eu pedi pra ela ler todo ele porque eu não ia fazer sem ela que ela lesse porque ela é uma referência trabalhava com o público já tava na estrada aí mais tempo aí ela leu ela terminou de ler ela falou Thiago terminei chorando aqui eu falei então tem alguma coisa aí além daquilo que eu podia então o livro traz também muita coisa que eu vivi eu tenho protagonista da história mas tem muito fato ali então acho que por isso que também tem um pouco acho não tenho certeza né quando se coloca a vida a coisa tem um outro uma outra eficácia então aí surgiu que tá aí em busca do reino oranon eu posso aqui gente por acaso né caiu olha só que surpreso eu tenho livro aqui cara fala pra gente como é que é ou pelo menos um breve assim não vai mandar spoiler também da história mas fala do livro pra gente tipo assim conta a história de quem como bom então ele é que ele tem uma capa né foi feito com folhas recicladas amarelas a história do livro se passa com um adolescente que ele vai passar as férias monótonas na casa dos avós aquelas férias de inverno no interior né ele não espera nenhum traço de novidade são aquelas férias onde ele fica em casa onde tá com os avós enfim e o inusitado acontece né ele vai obrigado com seus avós a missa que todo domingo iam pra missa e ele achava um tédio e ele vai eu também achava um tédio quando era menor então já vai fazendo a ligação né ele vai com seus avós e lá ele é indagado ele é incomodado por um questionamento que é feito ele quer encontrar a resposta e quando ele chega em casa o vô dele diz que ele vai encontrar a resposta num grande livro esse grande livro ele abre e ele encontra um mapa e esse mapa leva ele para uma outra dimensão e aí ele começa a passar por cidades conhecendo ele passa por cidades encontra personagens então assim tem muito é de maneira subliminar tem muitos personagens bíblicos aqui com outro nome então ele dialoga com alguns personagens bíblicos né que ele acaba encontrando enfim ele faz uma experiência até ele chegar o destino e ele saber entender o que é o reino uranon né do que se trata por isso é reino uranon viagem pelo invisível porque eu acho muito legal é guilherme porque o que me incomodava muito sempre essas histórias de ficção trabalho trabalho com aquilo que é lúdico com aquilo que é ilusório sobrenatural e na verdade o sobrenatural ele existe ele é real o invisível ele existe o que faz que há uma distorção desse invisível e eu crio quem o que eu quero os personagens que eu quero por exemplo os anjos são invisíveis e eles existem né o mal é invisível nesse se torna visível mas ele existe é a dimensão espiritual ela existe então é trazer um pouco dessa realidade sobrenatural que tudo aquilo que eu vivo no natural influencia no sobrenatural como aquilo que acontece a nível sobrenatural portanto invisível influencia no sobrenatural nossa então essa jogada que vai dando assim que eu tô tentando entender aqui você vai que legal tia esse livro aquele parecia ser mais um dia comum mas o inusitado aconteceu nunca havia dado muito crédito à existência de um mundo sobrenatural até o dia em que as vendas foram tiradas dos meus olhos e comecei a perceber que aquilo que é real não se limita apenas o que é visível e palpável descobri que um segundo pode virar uma eternidade quando visitamos esse lugar em busca do reino uranon viagem pelo invisível produtos canção nova presentes que transformam vidas se deixar eu conto mais então eu posso falar conversei com ele ele que for tchau o escritor apresentador obrigado obrigado por ter participado com a gente foi espetacular espero que você tenha gostado se você gostou clique no joinha acompanhe os daily vlogs que nós estamos fazendo na canção nova com tudo que a gente fez aqui nessa viagem magnânima magnânima legal com ele só fala essa viagem ele é fantosa é clica no joinha segue nas redes sociais e não se esqueça também de acompanhar o canal do tiago qual é o seu canal tiago tiago marcon cn tiago sem h simplesinho marcon cn de canção nova tiago marcon cn o link vai estar na descrição se inscreve lá que o tiago tem muito vídeo massa e a gente se encontra toda sexta-feira aonde o santa carona é é ai tá bom valeu gente eu já sou inscrito nesse canal é demais demais eu curto sempre sério é eu curto de verdade é assistir sim eu assisto a gente que que é isso cara cara da canção nova tá assistindo tchau a gente nem falou de jovens eu queria falar de óbvio quer falar que eu falo fala primeiro a gente fez um teste na última vez com tiba com os meninos né para ver quem faz melhor agora é a sua vez tentar então mas só uma aula vamos vamos lá a vez assim você tem que puxar o ar e aí jovem nossa mãe vai pagar o amigo aqui ó e aí é que estava mudado aqui né e aí então não pode não e aí jovem jovem no bairro que é quinto lugar o dia eu chego lá